Quem diria que um dia o Pinguim, um inimigo do Batman muito conhecido, mas que nunca foi lá essas coisas, ganharia uma série de televisão e que essa série seria tão boa quanto este primeiro episódio. Não sei se a série inteira é boa, Danuzinho, mas esse primeiro episódio... O primeiro episódio é ótimo, Alexandre. Eu adorei. Caramba, cara. Foi uma surpresa muito legal, muito agradável. Você tava dando alguma pelota? Ah, assim, um pouco, um pouco por conta da presença do Colin Farrell no The Batman. Eu gostei muito, assim, ele não aparece muito lá, mas já foi tipo, caramba, é ele mesmo, tal, quanta maquiagem, que papel diferente e tal. Deu aquela vontade de ver, acho que em todo mundo, né, por isso que essa série existe agora. E eu gosto muito do The Batman e do Matt Reeves, acho um puta de um filme legal do Batman. E continuar esse mundo é muito cativante, me agrada demais. Então eu tava, assim, querendo assistir, tava esperando, sabe? Não era uma coisa que, ah, vamos gravar, vamos assistir pra gravar aqui no Pipoca, gerar conteúdo, como acontece com diversas séries de super-herói atualmente, né? É uma série que eu tava querendo assistir, assim. Então estreou, às 10 horas da noite eu já tava lá vendo, sabe? E, pô, adorei ler o primeiro episódio. É, então no Sessão Pipoca de hoje a gente vai falar sobre o Pinguim. Olha, então é o seguinte, né, Anzinho? Você tá acordado às 10 da noite esperando a série e você tava realmente ansioso. E me mantendo, é, pois é, eu durmo muito cedo, né, e acordo muito cedo. E aí geralmente essa fase de horário eu já tô com sono mesmo. Só que a série é tão boa, tão cativante ali, que ela me manteve acordadão, assim. Falei, nossa, que legal isso. Olha esse aprofundamento de personagem que eles tão fazendo pro Pinguim. E já nesse primeiro episódio, é uma das melhores versões do Pinguim que a gente já viu em qualquer mídia. Eu vou te falar que eu tava com um pouco de receio. Primeiro eu não tava dando pelota, né, porque quem quer ver uma série do Pinguim? Eu não queria, né? Diferente de mim, você não tava nem aí. Não tava nem aí. Aí eu tava com um pouco de receio porque começaram a falar, ah, é o Sopranos, encontra o Batman, não sei o que lá. Aí quando começa esse tipo de papo, é o Sopranos da DC, não sei o que lá, eu falo, iiii... Estão exagerando por algum motivo, né? É a máquina do marketing aí trabalhando, né? Mas assim, eu entendi, assistindo a série, eu entendi o que esse marketing quis dizer, né? Eu entendi, eu entendi. E na verdade, é interessante, já que a gente falou em Sopranos, que o Colin Farrell, a atuação dele tá muito puxada pro Tony Soprano. É totalmente calcada no Gandolfini. Cara, até a maneira como ele faz as divisões silábicas, assim, como ele fala. Ele faz o sotaque de Nova Jersey. Dá pra perceber que ele faz isso, assim. Mas é mais do que isso, cara. Olha, a minha esposa, a Isla, ela percebeu, eu falei assim, nossa, mas ele tá parecendo Tony Soprano, hein? A presença em tela também, o grandão, assim, né? O jeito que respira forte também, ele tá totalmente calcado no Gandolfini e Soprano. Mas tem outras coisas, claro. Se passa no mundo da máfia de Gotham, né? Então, a relação mais óbvia com Soprano é essa. Mas tem a atuação e tem também o fato da mãe, muito presente. A mãe, exatamente. Ele visitando a mãe, tem vários links, assim, com Sopranos. Dá pra perceber, assim. E agora, falando em link, uma coisa que acabou me ganhando rápido na série, é que, no começo, eu... Primeiro, eu fui pego de surpresa, porque eu imaginei que fosse algo de origem, que fosse contar a história dele, enfim. Mas não, começa logo no final do primeiro, do Batman. Isso, começa no rescaldo ali da treta concharada, que ele explode. E num lotudo, e não sei o que lá, e tal. Realmente vai ser uma ponta entre os dois filmes. Uma ponta entre os dois filmes. Gotha tá um puta de um caos, né? Tem esse lado... Um puta de um caos pros pobres, né? Pros pobres. Esse lado, muito interessante, o lado da divisão social mesmo, né? Também, como consequência direta do filme, tem a falta do Carmine Falcone, que morre lá, interpretado pelo John Torturro no filme. Agora, na série, vai ser outro ator. Mas ele morre no filme. Óbvio, tem spoilers aqui nesse vídeo. Pra quem não assistiu The Batman, a gente recomenda que assista, porque é muito legal. Ele morre, e aí fica esse vácuo de poder, né? E o... Não é nem pinguim nesse momento. Nem cita pinguim, nem fala o nome pinguim. É Oz, né? Oz, Oz, o tempo todo. Cobb e tal. É Oz Cobb, no geral, que eles ficam falando. Ele trabalhava pro Falcone, aí ele vê a oportunidade ali de acender agora. Ele já tem o bar dele e tudo. É. Mas ele não é um mega gânster, assim. Nada. Mas uma coisa interessante também, Daniel, que no começo você faz o link com o The Batman, mas no meio da série, eu já tinha esquecido que eu tava em Gotham. Pois é. É. Eu nem tô ansioso pra ver o Batman nessa série aí. Porque às vezes você fala, puta, é derivado? Que horas o Batman vai aparecer pra dar porrada nesse cara? Não sei o quê. Não tá fazendo falta de tão bom que é o Ozold e o elenco de apoio ali, Alê. Muito, muito legal. No começo é total The Batman mesmo, né? Vem a trilha do filme. Isso. Ele tá lá em cima olhando o Gotham, assim. Você fala, nossa senhora, totalmente em clima do Batman. Só que depois ele usa essa mesma identidade. Identidade de fotografia, identidade de clima, de trilha sonora. Só que dá pra ver que é uma série que vai funcionar muito bem, sem necessariamente o protagonismo do Batman. Isso é muito legal. Mas aí eu fico pensando que talvez eu não esteja de todo errado. Porque eu falei que... Eu imaginava que ia ser uma série de origem e tal, bababá. Eu acho que com esse vácuo do poder que você mencionou, justamente o que vai acontecer vai ser a ascensão do pinguim. E a gente vai ver como ele sai de um capanguinha, né? Que faz serviços menores, pra ocupar esse puta espaço de mafioso morde-gota. E virar o vilãozão mesmo, malvado, que a gente conhece, né? E eu gosto desse primeiro momento que ele tem várias vulnerabilidades, né? Você vê que ele é um personagem muito humano, né, Alê? Você já compra várias coisas dele ali, às vezes você fica com dó dele, ele se comporta diferente. Eu gosto muito disso, ele é um personagem com muita camada. E o Colin Farrell é fundamental pra isso, pra passar as expressões, pro jeito que ele vai falar. Então, com determinada pessoa, ele fala de um jeito. Às vezes ele se mostra mais vulnerável, às vezes ele se mostra mais fodão, às vezes ele se mostra... Tem várias coisas, né? E aí tem, nesse começo, um menino que ele pega ali pra ser o tutor e explicar as coisas como tá acontecendo. Funciona pra gente também. Um moleque que tava tentando roubar o carro dele, né? Que nem o Jason Todd com o Batman. Isso é muito louco, né? É uma homenagem ao Jason Todd mesmo, né? Me pareceu. É um garoto tentando roubar o pneu do carro, do pinguim móvel ali. E ele a padrinha. A padrinha e começa a colocar nessa vida do crime aí, vai mostrar e vai dar uma oportunidade pra esse garoto. Eu achei uma inversão de valores muito interessante que o Matt Reeves fez. Muito interessante. É, o Matt Reeves, ele é um dos produtores da série, mas quem encabeça, quem cuida aí, quem é showrunner da temporada é a Lauren LeFrancq, que, pô, adorei. Ela escreve o primeiro episódio também. E o primeiro episódio é dirigido pelo Craig Zobel. Então, o Matt Reeves, ele está, ele criou essa nova versão de Gotham e desse Batman, que tá supervisionando tudo, mas a showrunner é a Lauren LeFrancq. Da hora. E dá esse novo olhar pro pinguim, pra outros personagens de Gotham, que, pô, eu já comprei, adorei. Outra coisa que eu queria falar, voltando um pouco ao pinguim e a caracterização dele pelo Colin Farrell, me fez lembrar um pouquinho do Kevin Spacey nos suspeitos, a caracterização que ele faz pro Kaiser Souza. E, principalmente, pelo fato do pinguim ter aquela deficiência na perna e de ser manco. Mostra o pé dele uma hora, né? É, o pé todo deformado, todo podre, né? Que explica o jeito dele de andar também, né? Mas aí o que acontece? O fato dele ter essa deformidade faz com que as pessoas subestimem ele, sim. Nos suspeitos, é exatamente isso que acontece lá com o personagem do Kevin Spacey. O fato dele ser todo torto, não sei o que lá e tal, ele é subestimado pelos policiais, pelos caras que o cercam e tal. Isso acaba sendo uma vantagem pra ele, vai acabar sendo uma vantagem pra ele. É, eu percebo que ele sabe usar essas vantagens. Quando é pra aparecer, o que eu falei, quando é pra aparecer vulnerável, ele faz de propósito. Quando é pra aparecer fodão, ele faz. Ele é um cara muito inteligente, né? Muito. Dá pra ver que ele é ardiloso, né? Ele sabe, ele tem um plano e ele tá executando esse plano. Nesse primeiro episódio, a gente vê o plano dele de passar a culpa pra um dos marones lá, pô, que é executado super bem, né? Ah, outro link é com o Sopranos. Quando ele tá na casa da mãe, ele tem a ideia de assistir na televisão, né? Ele tá vendo um musical que fala, ah, botou a culpa em mim e tal, na letra. O Tony Soprano, ele tinha várias ideias e vários temas do que tava sendo trabalhar nos episódios. Às vezes se passava na televisão em filmes que eles estavam assistindo, né? Sempre teve essa preocupação da produção do Sopranos em homenagear alguns clássicos do cinema, do cinema, série de TV, e passar tematicamente isso, né? E aí eu percebi que, de certo modo, é uma piscadela ali pra Sopranos também. Mas esse plano que ele executa, com a ajuda do garoto, que é o Victor, né? Já, pô, você já fica com o cara... é sagaz pra caramba, né? Com certeza. E outra coisa... Bom, um pouquinho sobre a história, né? Tem esse vácuo do poder que o Danielzinho falou, após a morte do Carmine. E aí tem aquele cara que vai ser o herdeiro, entre aspas, imediato dele, né? O cara que fala assim, ó, bom, agora a coisa é minha, é eu que vou assumir. O filho dele, né? O Alberto Falcone. É, e aquela coisa que vai ser passado meio que hereditário. Só que numa situação aí, aqui é um spoiler bem grave pra quem não vê o episódio, numa situação em que ele tá sozinho com o pinguim, ele destrata o pinguim e tal, não sei o que lá, e o pinguim, você quer saber, cara? Pá, 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 apaga o moleque. Ele tira um sarro do pinguim, esse é seu sonho? Você quer ser isso? Você quer ser venerado? Tira um sarro violento, humilha, humilha ele. E que atuação do Colin Farrell, né? Com essa maquiagem toda, maquiagem pesada. Às vezes ele é irreconhecível. Só que aí você começa a perceber o olhar do ator, né? O jeito, a postura. Nossa, depois que ele mata o cara, o jeito que ele reage ali, a câmera tá do lado. Porra, é magistral. Aí ele faz, puta que merda. Putz, primeiro ele gosta, né? Ele fala, ah, vai, vai, tipo, pensa assim, vai, otário, zoa aí. Depois ele fala, puta que merda que eu fiz. O que que eu fiz? Agora eu tenho que me livrar dessa. É, aí ele tem, o lance dele é assim, ele matou o cara que ia ser o herdeiro, né? De toda aquela máfia lá. O vácuo no poder vai continuar. E se alguém descobrir, o pessoal vai pra cima dele. Porque, lógico, tem outras pessoas que o cercam, né? Inclusive a Sofia Falcone que está saindo do Arkham. E ele vai ter que ser sagaz, vai ter que ser esperto o suficiente pra conseguir maquiar o que ele fez e ainda dar a volta por cima. Então, por isso que rapidamente, a gente falou que rapidamente vira um episódio de máfia mesmo. E que você só vê as tramóias do submundo acontecendo. Do submundo mesmo. Eles estão falando o tempo inteiro da droga, da gota lá, né? Tipo, lutando por mesquinharia mesmo, dinheiro pequeno assim das ruas, dos roubos e tudo mais. E aí vem trabalhando a estrutura da máfia, né? Que vai ser encabeçada pelos Falcone mesmo. Tem uma hora que o pinguim vai lá falar com esses herdeiros do Falcone. Chega na mansão, uma puta de uma mansão. Que é onde o dinheiro grande do crime de Gotham está, né? Então a gente vai, durante essa temporada, a gente vai aprender todo esse funcionamento da máfia de Gotham. E a vida criminosa de Gotham é tão importante quanto o Batman pra Gotham, né, Ler? Com certeza. Fundamental. E olha o pano pra manga que eles têm pra desenvolver um monte de personagem aí. E olha que diferença de ver uma série bem feita e bem produzida. A gente mencionou que a gente esquece do meio pra frente que é uma série do universo do Batman. Diferente de umas tranqueiras que teve, teve uma série recente do Alfred. A origem, Pennyworth. Nem vi. Fizeram uma série da Gotham também. Eu sei que são séries mais juvenis e não tem essa pegada adulta e tudo. Mas quando você assiste essas outras séries, você fica pensando o tempo todo. Ai, que horas que o Batman vai aparecer? Quem vai aparecer agora? Quem vai ser aquela... Vai aparecer a Caçadora? Vai aparecer a Batgirl? Vai aparecer o Rob? Quem vai aparecer? Essa acaba sendo a sua preocupação. E o fato de você ter essa preocupação, na verdade, é uma consequência da série ser ruim. Você não tá preocupado com a história, você não tá preocupado com a direção, você não tá preocupado com aqueles personagens que estão na sua frente. Você tá querendo ver a outra coisa que não tá sendo mostrada. Isso quer dizer que aquilo que tá acontecendo não é interessante. Sim. Certo? Exatamente. Com o Pinguim, pra gente, pelo menos, foi o oposto. Foi tão interessante que você mergulha naquele universo. E eu quero ver mais. Eu tô ansioso pro próximo. Eu adorei a Sofia Falcone. Ela foi ótima. A Cristian Milhote, ela tem esse olhar meio de psicopata. Fala que ela acabou de sair do Arca, né? Às vezes ela tem toda uma doçura, um jeito ali. E tem uma hora uma cena mais pesada, mais pro fim ali, que envolve a tortura e tal. Que ela tá muito sangue nos olhos. Você fala, nossa senhora, essa mulher é muito treta, bicho. E ela tá perfeita. Do mesmo jeito que o Colin Farrell consegue trazer muita nuance pro personagem com a atuação, sem exposição necessariamente, só nos trejeitos e tal, ela consegue fazer isso pra Sofia Falcone. Que é uma personagem legal pra caramba, não muito utilizada. Ela surge lá no Longo Dia das Bruxas. Ah, é verdade. Foi lá mesmo. Quando eles começam a desenvolver mais esse lado mafioso, digota e tal. E agora ela tá brilhando. Eu adorei ela como antagonista. É antagonista de um vilão sem ser necessariamente uma heroína, né? Ela é uma vilã também. Só tem tranqueira nesse primeiro episódio, né, cara? É muito louco isso. E voltando rapidinho ao Colin Farrell. Ali, esse cara é impressionante. Ele é um dos melhores atores de todos os tempos pra mim. Eu adoro. Eu adoro ele. Eu adoro. E cada vez eu gosto mais. Recentemente eu comecei a ver aquela Sugar. Você assistiu o Sugar? Não, mas sei qual que é. Foi massa. É uma série bem detetivezca e tal. E lá ele tá galanzão. Bonitão e tal. Não sei o quê. Inclusive, Sugar me lembra... Ele tem... É uma coisa de detetive que homenageia muitos clássicos do cinema noir. Com referências claras, assim. Mostrando em tela também e tal. E ele tem muito pensamento, assim. Ele se mostra muito vulnerável em seus pensamentos. Ele é um detetive, um investigador particular durão. Só que tem muita vulnerabilidade nos seus pensamentos também. Me lembra muito o Alaxine, que a gente lançou aqui em dois volumes. Me lembra muito. A mesma estrutura desse cara. Fodão pra sociedade, mas que dentro tem muitos questionamentos, assim. O Sugar me lembra isso. E lá, pô, ele tá sempre de terno, bem alinhado pra caramba. Bonitaço e tal. Aí corta pro pinguim. Que o pinguim até se veste bem, razoavelmente bem. Mas nem se compara, né? Você fala, puta, olha o cara. Olha quanta nuance que ele consegue trazer pros personagens, assim. É muito foda. O Colin Farrell é interessante, né? É um ator que tem uma trajetória que eu acho muito interessante em Hollywood. Porque ele surgiu... Ele chamou atenção, na verdade, naquele Tigerland do George Schumacher. Saudoso do George Schumacher. Saudoso pra alguns, né? Mas o George Schumacher tem muito filme bom aí, pô. Garotos Perdidos. Enfim, o George Schumacher, apesar dos Batmans, ele era ótimo. E o Colin Farrell apareceu nesse filme Tigerland, que é um filme de guerra, muito interessante mesmo. E ele veio como uma grande promessa, né? Depois ele fez um monte de filmes aí que eram mais canastrão, né? Uma coisa... Vira e mexe, ele fazia um bom papel, tipo aquele... Por um filme, se não me engano. Por um filme, isso. Na cabine de telefone. Que é do próprio Schumacher também. Vira e mexe, ele tinha uma atuação boa, mas aí ele se perdia também em papéis canastrões. Ele fez algumas refilmagens, como o do Vingador Futuro e da Hora do Spam. Portanto, eu gosto dele, mesmo quando ele é canastrão. Mas aí, de repente, ele faz um papel que te recorda que ele realmente sabe atuar. É. E o Pinguim é isso, cara. Pô, você viu recentemente aquele Banshee de Ine Shering? Muito bom. Puta de um filmaço. E ele tá, assim, espetacular, Alê. Espetacular. Foi indicado ao Oscar e tudo esse filme. Muito, muito bom mesmo. Ele é foda. Ele é muito foda. E aí, pro Pinguim, ele vem trazendo toda essa... Atuando muito, Alê. Ele vai papar vários prêmios aí, eu acho. Porque a atuação dele é espetacular. Merecidamente. Espetacular. Primeiro episódio legal pra caramba. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Então, na verdade, é só o primeiro episódio, né? Então a gente tá muito empolgado aí com o que tá acontecendo. De repente, a gente volta pra comentar quando a série terminar, né? Pra gente ver se vai ser isso tudo mesmo. Se foi o primeiro episódio... Não vou dizer que foi bombástico, né? Mas foi um primeiro episódio muito bom, muito sólido, muito consistente. E às vezes eu tenho até um pouco de receio disso, Denis. Chega um primeiro episódio que o pé tão na porta, assim, é tão bombástico, que o resto da série não se sustenta, né? Às vezes acontece isso. E eu prefiro que seja uma coisa realmente consistente ao longo de tudo. E aí ela termine estourando a boca no balão. Então eu achei que foi um primeiro episódio muito bom, muito consistente. Se vocês derem like o suficiente, a gente volta pra comentar o fim. Nossa, se eu quero comentar, por mim a gente comenta episódio a episódio. Eu tô empolgadíssimo. Lembrei de outro filme do Colin Farrell, que é muito bom. Eu acho que é do mesmo diretor do Bansheez e Gene Sherry, que é aquele Embruges. É um puta de um filmaço também. Você já viu esse filme? Não lembro, cara. Eu não lembro o nome português aqui, mas é um filmaço também. Se você não viu, eu recomendo, recomendo pra todo mundo aí. Ele é um ator fantástico, cara. Olha, que primeiro episódio. Olha aí, o Pinguim me empolgou demais. E ó, DC tá num rumo interessantíssimo. Interessantíssimo. Pois é, né? E em breve vai ter a estreia do Joker 2 aí, que se vai ser bom ou não, a gente não sabe, mas vai arrecadar uma fábula. Vai. Vai encher os cofres da Warner lá pra caramba. E ano que vem a gente tem o reboot, o restart aí do universo DC pelo James Gunn. É. Cada vez estão saindo mais coisas, a gente tá ficando muito animado com isso, né? Eu fico cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer com esse The Batman do Matt Reeves, sabe? E o próprio universo do The Batman, que o Matt Reeves já dito a princípio que ia ser dois filmes, ele anunciou essa semana aí que, na verdade, ele queria fazer uma trilogia. Opa! O que é muito, muito bacana, né? O The Batman é um filme que eu gosto, Danielzinho. Eu achei que fosse ser o melhor filme do Batman. Eu queria que fosse, mas eu continuo preferindo os filmes do Nolan. Mas o The Batman é legal pra dedéu, cara. É muito bom. E eu fico pensando, com tudo que já foi feito com o personagem, você conseguir dar uma roupagem nova pra ele no cinema, né? Interessantíssimo isso. Só isso já tem mérito, sabe? É. E pra esse elenco de apoio inteiro, né? Muito legal ter o Pinguim como escolhido pra protagonizar essa série, né? E não necessariamente o Charada, que já tinha sido apresentado no filme. Podia ter falado mais da origem dele ali, que é interessante. Podia descambar pro Coringa mesmo, que é muito mais, fazer uma nova versão. Mas escolheram o Pinguim. E ele precisava disso. O Pinguim sempre teve versões interessantes. Desde lá da Batman, da série televisiva mais pastelona, ele tem uns momentos icônicos, né? Nos filmes do Tim Burton, pô, no segundo filme do Tim Burton especificamente, o Dede Vita ele rouba a cena em alguns momentos, né? Então ele sempre teve esse potencial. E agora eu acho que ele vai alcançar o seu pleno potencial com uma série à altura do personagem. Com certeza. Então é isso aí, né, Lê? Essa é a nossa opinião sobre o primeiro episódio de Pinguim. Conta aí pra gente nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio. Estão empolgados com a série também? Vamos trocar uma ideia de qualquer detalhe, qualquer coisa que tenha passado desapercebido aqui pra gente, que a gente gosta muito de conversar com vocês. Beleza? Aqui no Pipoca e Nanquim tem vídeo toda quarta, sexta e domingo. Então fica ligado na nossa programação e a gente se vê daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.